Vem aí o rei do Braga, Edson Vande! Edson Vande! Bota a casa à venda Vamos dividir os bens Tudo que eu tenho e tudo que tens Bota a casa à venda Bota a casa à venda Os direitos são iguais Nem mais pra mim, nem menos pra você Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder Bota a casa à venda Bota a casa à venda Interesseira Ficou comigo pra vender O que eu tinha Para viver de boemia E hoje dia De violão Boate de cabaré Cabaré Interesseira Ficou comigo pra vender O que eu tinha Mesmo sabendo Que já não era as minhas Se aborçou de tudo Mas me deixou a paz Ai, 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 ai O negócio é vender a casa O Sudário O Sudário vende pra você Sucesso Sempre sucesso Interesseira Interesseira Ficou comigo pra vender O que eu tinha Para viver de boemia E hoje dia De violão Boate de cabaré Cabaré Interesseira Ficou comigo pra vender O que eu tinha Mesmo sabendo Que já não eras minha Se aborçou de tudo Mas me deixou a paz Bota a casa à venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Que eu não quero mais Saber de você Bota a casa à venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Que eu não quero mais Viver com você Interesseira Ficou comigo pra vender O que eu tinha Mesmo sabendo Que já não eras minha Se aborçou de tudo Mas me deixou a paz Bota a casa à venda Bota a casa à venda Bota a casa à venda Que eu não quero mais Que eu não quero mais Viver com você Aqui toca o seu sucesso Mais um sucesso Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Quando eu subo no rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Quando subo no palco As fãs se agitam e choram aos gritos Com a minha guitarra Agito levando as fãs ao delírio Canto as canções do Roberto Sou mensageiro do amor Cantando prega Me dizem que sou um terror Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Eu deixo as mulheres malucas Com as minhas canções Aqui só toca sucesso Sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega As minhas loucuras As minhas loucuras conquistam qualquer coração Às vezes meus jeitos Estanho de me vestir e cantar Até pensam que sou maluco Mas não vou mudar O rei anima esse jeito Que tenho de contagiar Por isso eu sou prega E amado por onde eu passar Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Às vezes meu jeito estranho Me deixa ir e cantar Até pensam que sou maluco Mas não vou mudar O rei anima esse jeito Que tenho de contagiar Por isso eu sou prega E amado por onde eu passar Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Sou prega, sou prega, sou prega Sou prega, sou prega, sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Eu não entendi isso aqui O Aí começa a dançar com o artista Ele agarra-se no microfone Ele quer tomar o microfone do cantor Ele quer cantar e apresentar o programa Você além de querer apresentar Quer cantar a linguagem do Edson Hoje eu estou bem vestido Estou bem vestido hoje Foi presente Nessa roupa aqui, quem me deu de presente Foi o Ari O Ari Obrigado, meu fã Esse é meu fã Obrigado, Ari Rosito, pega o microfone aí Rosito, eu estou vendo que você está correndo Zero risco De perder o seu artista para o Aí É verdade Não é perder, não É perder assim porque ele quer algo a mais Com o Edson Vandes Você viu, ele está dando camisinha para o Edson Vandes Olha Camisinha, calcinha Aí, você fica acusando seus amigos Mas eu acho que ele é, Tatão Ele fica jogando para cima dos outros Não, não vai responder nada Tchau Tatão, é ou não é? E agora? Você tem dúvida quanto a isso? Eu não, eu não tenho não Carapicuiba toda sabe É verdade Carapicuiba Me casa apresentar Eu não entendi Eu não entendi Zé Eurico Zé Eurico? O homem da vida do Aí Gente, você é de Carapicuíba Você conhecia o grande amor da vida do Aí? Zé Eurico Você está em algum lugar em Carapicuíba? Ele está em Carapicuíba? Com certeza Não, não Ele é de Tapitininga Mas você precisa ver o tamanho do homem Dá uns dois metros Nossa Ele gosta de homem Não precisa responder nada É assim que ele gosta Está com ciúme aí? Está com ciúme também Ficou com ciúme Estou com ciúme Ah, está vendo? Ô, Vitor Seu artista É, mas eu estou cuidando dele Está cuidando Está bem cuidado ele Está bem cuidado Não vai querer ficar contigo não Estamos juntos Ó, Caravana Festa Popular Aniversário da cidade de Poá De Suzano De Itacoa Vamos estar juntos Está bom? Com certeza Vamos juntos Muito obrigado O rei do brega é o Zufan Valeu, Rosito